Começando. Está aí, portanto. Pontuação para mim. Dois a zero. Daqui a pouquinho tem a final do sabre masculino. Tivemos a final da espada masculina também, né, Ítalo? Tivemos a final da espada agora há pouco, né, e realmente o Kim Sullivan dos Estados Unidos estava sentindo dores, mas conseguiu superar essa dor e venceu o seu combate, conseguiu chegar uns 15 toques na raça ali, todo momento que tinha para descansar, ele descansava, mas realmente o nível era um pouco mais alto e ele conseguiu colocar isso em pista. Perfeito, recomeçando, um a zero, voltou, retrocedeu o placar. A minha, a nossa esquerda, a Kaila, a nossa direita. Agora, um a um. Tentativa de golpe bem sucedida, dois a um. Ela vai pressionando. Não foi computado nenhum ponto, não. A Miki fez um contra-ataque, acendeu a luz só dela, então não tem problema nenhum que seja um contra-ataque. Não era prioridade, mas... Exatamente, ela não tinha prioridade da ação. Mas conseguiu a pontuação. Mas conseguiu a pontuação. Três a dois pra Kaila. Essa final de duas atletas dos Estados Unidos. No florete feminino, seja muito bem-vindo a CB Esgrima TV, o Campeonato Pan-Americano 2024, Cadete Júnior. Mais um ataque da Chusib. Tá aí. Contra o ponto, quatro a dois. Tomou a vantagem. Já abrindo dois pontos. Mas a Miki agora tomou uma postura mais ofensiva. Decisão é decisão, né? Valendo a medalha de ouro. Aqui na Arena Carioca 1. Toda a equipe da CB Esgrima TV. Os comentários do Ítalo Vasconcelos. Tá aqui o Tales Gomes. O Aldo tá na área também. Essa galera pode entrar no nosso site, né? A série de fotografias, matérias e tudo mais. E no Instagram da CB Esgrima. Arroba CB Esgrima no Instagram. Fotos brilhantes. Vai lá. Siga o Instagram da Confederação Brasileira de Esgrima, CB Esgrima. E vem com a gente. Agora ficou ali o que eu costumo brincar. Falar que é a guerra do palito, né? Ah, é. A guerra do paliteiro ali, mas... A Chucid conseguiu tocar na região válida, na superfície válida. E o ponto foi dela. Tá aí de novo. Cinco a dois. A Chucid vai controlando bem o jogo. Controlando esse combate. Faltando um e oito. Como o Ítalo já explicou aqui na semifinal. No florete o buraco é mais embaixo. No florete não há ponto de qualquer forma. Você tem possibilidade de virada a todo tempo, né? Exato. A gente tem que seguir a convenção, né? Que a convenção diz que a prioridade é de quem realiza a ação ofensiva primeiro. Seja ela um ataque, uma resposta, uma contra-resposta. Então, o árbitro avalia isso antes de tomar sua decisão na ação. Se acender uma luz só, fica mais fácil. Mas mesmo assim, o árbitro tem que falar o que aconteceu, o que ele viu. É o que a gente chama de frase d'armas. Então, o pessoal de casa aí que, por vezes, vai ver gestos da árbitra, né? Então, ela tá explicando por voz e por gesto pra o pessoal, tanto os atletas quanto a assistência. Perfeito. Seis a dois. Terceiro ponto pra mim. Um pouco antes de iniciarmos aqui, né? Afinal, eu havia dito que seria um combate interessante, porque ambas as atletas já se conhecem, né? Então, elas sabem os pontos fortes e fracos. É o que a gente vai vendo aqui agora. Só que quando abre ali, um pouquinho de diferença, as atletas vão se soltando. Quando o placar fica mais próximo, aí elas voltam pra o seu jogo de origem, seu jogo estudado. Agora, a árbitra deu o ponto pra mim. Perfeito. E a Tio se discordou, perdi o vídeo. Tá aí. Tá no VAR, portanto. E a gente acompanhando a espera das meninas, né? Um VAR sempre muito... Que já funcionou aqui várias vezes, né? Invertendo decisões. Como realmente aconteceu agora. E ainda... E ainda sobrou um cartão amarelo pra Tioce. Pelo gesto que a árbitra fez, foi cobertura de superfície válida. Ela fez o gesto de colocar o braço à frente do corpo. Cartão amarelo também é pra Tioce, além de... Protegiu com o bracinho. É, ela trocou um ponto por um cartão amarelo. Achei válido. E não perdeu o vídeo. Uma final... E não perdeu o vídeo, né? Exatamente. Tá aí, portanto. Diga. Agora é aquele momento que elas vão beber água, descansar um pouco, pensar nas suas ações, né? Já que teve o intervalo. E elas estão com essa vantagem aí. Exatamente. A Tioce tá com essa vantagem de três pontos. A Mi vai ter que correr atrás. Ela deve estar ali pensando o que é que ela pode fazer pra anular o ponto forte da Tioce. E a Tioce tá pensando no que fazer pra não deixar a Mi anular. Como eu costumo dizer, é o xadrez em movimento. Xadrez em movimento, exatamente. Há um quê de xadrez mesmo, né, na Esgrima, né? É um jogo mental, é um jogo de estratégia, é um jogo de cabeça. A Esgrima é fascinante, Itulo. É fascinante por isso. É incrível a Esgrima porque além das valências físicas exigidas, a gente precisa bastante das valências mentais. Justamente pra tá sempre um passo à frente do adversário. É basicamente um jogo da guerra, é um jogo de combate e imita bastante a guerra. A gente tem que tá sempre à frente do adversário, sempre um passo à frente. No final desse é d'Artagnan contra d'Artagnan, irmão. É d'Artagnan dos dois lados. Isso aí não tem... É como se houvesse dois d'Artagnan. Não tem... É um jogo que movimenta a nossa ancestralidade, né, movimenta... Você pensa quantos combates de Floretti, Sabre, Espada aconteceram à Vera. Quantos duelos valendo a vida. Exatamente. É fascinante, a Esgrima é fascinante. Quem não fica emocionado com a Esgrima morreu por dentro. Porque tem esportes e muitos deles que você não precisa compreender. Você dá de cara. Você pode sentir, ele pode ser sensorial. Você vê um duelo desses assim, com tantas nuances, com a final tão boa. É isso. Duas promissoras, daqui a pouquinho as duas estão com medalha olímpica. Certamente, né? Então, a gente tá trabalhando com categoria de base. Aqui, Cadete é sub-17. Então, né, são garotas novíssimas. E os Estados Unidos que têm uma tradição... Uma tradição muito grande. Agora, né, veio ganhando. A gente tinha bastante... A supremacia europeia com a França, com a Itália. Alemanha. Alemanha. Então, agora os Estados Unidos, há um tempo, começou a trabalhar muito bem. Eles têm... Como eu já tinha dito anteriormente na transmissão da nossa semifinal aqui. Eles têm muitos atletas. Sim. Então, isso faz com que a gente consiga, que eles consigam encontrar, peneirar de uma forma melhor. Mas o Brasil não fica por baixo, porque a cultura brasileira é de não desistir nunca. É isso. É uma cultura muito boa. Porque a gente trabalha aqui, sempre nos esforçando e fazendo do impossível o possível. Exatamente. Está aí o Ítalo Vasconcelos, um dos treinadores da equipe brasileira, emprestando seu conhecimento por aqui. Nós estamos com oito a três. Pratussan. Em cima da Mi. Ela vibra e realmente, consignado no nono ponto, abre uma vantagem considerável, né? Abra três vezes a pontuação do adversário. Nono ponto com um contratempo, né? O pessoal que vai de casa, está assistindo aí. Então, o atleta estava indo para frente, a outra realizou um contra-ataque. Ela realizou uma ação ao ferro no contra-ataque e desfechou o seu ataque. Pediu o VAR. O atleta pediu o VAR. Eles vão observar agora as duas atletas ali, aguardando. Oi, oi. Alô. Vara, então, como é que? E o legal é que as atletas ali, todo momento que não está tendo o combate, né? Que pediu atro de vídeo, algo do tipo, elas estão conversando, elas estão rindo ali, elas estão... Estão bem à vontade aqui. Maior barato. Chucid e a Mi. Micaela Chucid. Ela que vai vencendo 9x4, não é isso, Marcelo? Exatamente. E o VAR? Ali também está tendo um... Não sei se está tendo algum problema, o que é que está acontecendo. A bateria do microfone da árbitra... Está tendo algum problema. Está aí, 10x4. Após o vídeo, essa foi a decisão da arbitragem, 10x4. Está aí. Agora sim, 10x4. O ponto consignado aí, Ítalo. Agora a diferença está um pouco grande, né? De 6 pontos, mas nada é impossível. A Mi vai... Vai tentando trabalhar, vai preparando, mas a Chucid já pegou a prioridade novamente. Está indo para frente, ameaça. Agora ela errou o ataque. Teve ataque, não. E depois, contra-ataque da Mi. Está aí, portanto, 10x5. É a grande final do Florete Feminino aqui no Pan-Americano. Cadete! 2024 no Parque Olímpico, na Arena Carioca 1. Nosso Christian, nosso repórter cinematográfico está aí, ó. Esse enquadramento perfeito dessa grande decisão. Tocou fora, né? Isso. A Mi, ela agora, ela realizou um ataque, ela errou o ataque e aí partiu por uma remessa, né? Só que a remessa, que é uma variação de ação ofensiva, foi em superfície não válida. Está certo, está aí. A Mi conseguiu agora ser o sexto ponto. Aí agora retomou a distância do placar. A vantagem muito boa de seis pontos. O dobro da pontuação nessa final da Tulsian. E ela vai atacando, ó. Vai tentando encurralar a adversária. Ela vibrou, mas não foi consignado o ponto, não. Agora ela vibra. Nossa árbitra que entendeu que a Tulsian realizou o ataque. Então ela já tinha dado a ação de ataque da Tulsian, mas aí a Mi pediu o vídeo. Rapidamente a decisão já foi tomada junto com o árbitro e foi mantida. Mantido o ponto 13 a 6. Muito perto do título a Tulsian. Muito perto. Daqui a pouquinho a final do sabre masculino. Sétimo ponto da Mi. Tentando a reação, não esmorece a Mi. Depois de uma semifinal duríssima, duríssima. Vai juntando força, juntando fôlego. Tirando energia, a gente não sabe nem de onde. Aí naquele finalzinho elas ficam ali, ó. Quero combate, mas não quero. Saíram agora. Água. Pela primeira vez eu vejo a Mi buscar uma cadeira, sentar. A Tulsian fez o mesmo. Tirou a máscara, colocou no solo. Pode perceber agora a feição de preocupação e concentração dessas atletas. Tá aí, as atletas estão nesse momento. Nesse momento as atletas estão ali. Sentadinhas. E agora vão se erguer, pra gente passar pra esse... Essa decisão. Agora não tem mais jeito. Último tempo, terceiro e último tempo. Vamos nessa. Agora sai título, hein. Só teremos mais tempo se acabar e ser empatado. Só teremos mais tempo se acabar e ser empatado. E aí tendo um empate, é mais um minuto de combate. Disputando por um toque. A árbitra é com muito trabalho, né? Muito competente a árbitra. Ela é competitíssima. Só tá com um problema ali no microfone, que eu não sei que com a voz dela o som não tá saindo aqui pra o ginásio. Tem uma hora que a minha vai ter que se expor ao contra-ataque, né? Não vai ter jeito. É, tende a ser agora, né? Esse último tempo aí ela vai buscar, não tem jeito. Ela vai ter que embolar alguma estratégia. E agora foi toque dela. Ponto pra ela. Oitavo ponto. A minha vai encostando. E agora o microfone parece que funcionou, hein. O microfone da árbitra. Vai provar. E agora nenhum atleta solicitou o vídeo. Vem cartão aí. Ou não? Vem cartão, sim. Tá coçando o bolso ali, tá buscando um cartão. Quem chamou foi o próprio árbitro de vídeo, então foi cartão vermelho, porque a atleta... Essa é uma seleção pra cartão amarelo. Mas como a atleta já tinha um amarelo, ela já recebe o vermelho direto. E diferente do futebol, Marcelo, o vermelho aqui é um ponto pra adversária. Tá aí a explicação do Ítalo Vasconcelos. 13 a 9. Vai encostando a Mi. Na grande final do Florete Feminino. Aqui na Arena Carioca 1. Se inscreva-se aqui no CBA Esgrima. Deixe a sua inscrição, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Esporte Olímpico de altíssima qualidade aqui. E de graça, hein? De graça. Chega aqui na Arena Carioca 1, a partir das 9 da manhã, que vai ver muita esgrima no nível elevadíssimo. Parada de resposta agora da Mi. Décimo ponto. Conseguiu seu décimo ponto e já diminuiu. Uma vantagem que já foi de seis pontos, agora são três pontos. São três pontos a vantagem da Tulsan. Ela vai pra cima. 13 a 10. Já não pontua há algum tempo. Mais um ponto pra Mi. 13 a 11. Encosta a Mi. Uma final agora equilibradíssima. A Mi vai encostando. E ela fez um contra-ataque arriscadíssimo em quartata. Com a possibilidade gigante de ser tocada. Mas ela foi lá, se arriscou. É o que ela precisa nesse momento. Realmente é arriscar e diminuiu a vantagem pra dois pontos. Vamos ver como é que tá o psicológico da Tulsan. Porque... Agora ela consegue. Consegue o toque. A gente viu o psicológico. Vibrou como não vibrou nos outros pontos. Mas não foi configurado. Não, porque a prioridade do ataque era da Mi. E a Mi acertou em superfície não válida. Então a ação é retomada de onde foi parada ali. Tem a explicação do Ítalo, então. Frustrada a tentativa da Tulsan. Mais uma vez a Mi se arrisca com um contra-ataque em quartata. Mas dessa vez foi em superfície não válida, então não teve ponto. A Mi entrou no ataque simples agora e a Tulsan realizou uma parada, uma resposta, mas superfície não válida. Faltando agora menos de 40 segundos. É o caso agora de dar uma encebada ali, a Tulsan, ou não? Talvez ela esteja tentando isso. E conseguiu até um toque. Conseguiu o toque, fez 14. Fica mais difícil ainda, faltando 29 segundos. Muito perto do título a Tulsan. Mas a Mi quer vender caro esse título de qualquer maneira, né? Já não tá barato. Já não tá barato. Quer? Agora sim! Uma luz só. Vira a Tulsan. E conquista a medalha de ouro pros Estados Unidos. E aqui a Mi entrou na última cartada dela. A Mi foi lá, pediu pra árbitro testar a ponta. Vai que não funciona, ela teria que voltar o ponto da adversária, né? Então...